Pessoal, hoje começa uma série sobre fake news que a extrema direita continua a espalhar pelo país. Comecei a monitorar alguns canais da extrema direita e também seguindo um canal parceiro que faz esse mesmo trabalho que eu estou tentando fazer. Bom, a primeira fake que está circulando muito nas redes bolsonaristas é de um vídeo de um cara que mostra um edifício ainda em construção no estado de Santa Catarina e ele afirma e xinga, insulta e diz o diabo sobre o ministro Fachin e diz que o imóvel pertence a ele. Não só o imóvel, o prédio inteiro. Estou aqui na Penha, Santa Catarina. Esse prédio aqui é do ministro Fachin. Deixa eu mostrar para vocês a vista aqui da cidade. Aqui vocês estão vendo uma parte da cidade. Esse terreno aqui é da prefeitura. Olha aqui. Esse aqui é perto de Camboriú, dá 30 quilômetros de Camboriú. E esse prédio é do ministro Fachin. Vocês acham que aquele vagabundo sem vergonha tem condições de construir um prédio desse? O que vocês acham? Se isso aqui não é roubalheira. Pura roubalheira e falcatrua de dinheiro desviado e de roubo. Olha aí. Então é isso aí. Isso é Brasil. Eu pesquisei no site da Globo, demorei 10 segundos para achar essa fake news, que o prédio, na verdade, pertence a uma empresa chamada Santer Empreendimentos. Na matéria, a própria construtora afirma que o empreendimento é integral e exclusivo dela, não havendo qualquer participação de terceiros nos seus investimentos, inclusive nenhuma autoridade federal ou do STF. Nessa mesma matéria, foi procurada a assessoria do Supremo Tribunal Federal e afirmou assim, abre aspas, trata-se de conteúdo completamente fantasioso e desinformação sem escrúpulos e diz que a autoria do vídeo já está sobre apuração dos órgãos competentes, fecha aspas. É claro que um sujeito desse tem que ser processado, tem que responder na justiça por inventar uma história falsa dessas. Pois além de insultar o ministro, o que ele fez pode ser considerado calúnia e difamação. Agora, partindo para o segundo vídeo, vou mostrar para vocês, esse está bombando muito, principalmente nas redes da direita, da extrema direita do TikTok. Então, temos que fazer o mesmo. Só que ao contrário dos canalhas, nós estamos espalhando a verdade. Então, se 10 pessoas assistirem a esse vídeo, por favor, repassem para mais 10. Cada uma pessoa que assistiu a esse vídeo, passa para mais uma. Porque a mentira do bolsonarismo se espalha rápido, feito um vírus altamente contagioso. A gente tem que fazer o mesmo. A gente tem que fazer com que a verdade se espalhe na mesma velocidade. Porque aí, não vou dizer que garante, mas a gente dificulta a volta desse mal ao país. Para esse mal nunca mais governar o país. Já o próximo vídeo, pessoal, chegou a me dar nojo, me dar uma raiva. Porque é de uma maldade, de uma canalice. Aí eu olho, paro, respiro e sigo em frente. Mas às vezes é difícil. Principalmente à noite, porque quando eu trabalho, eu chego em casa, ao invés de descansar, eu tenho que absorver toda essa surdidez e trabalhar sobre isso. Mas eu lembro que eu faço isso porque eu prometi que combateria esse mal, essa mentirada, essa rede de desinformação, pensando no futuro do meu filho. Então é para isso que eu estou aqui. Para combater essas mensagens de ódio que essa turma lança todo santo dia. Então, todo santo dia, eu tenho que estar aqui também, dando a minha pequena contribuição. E conto muito com a ajuda de vocês. Preciso muito da ajuda de vocês com coisas simples e que não vão custar nada. É simples, ó. Deixa o gostei, faz a inscrição no canal, ativa as notificações. E por último, mas não menos importante, compartilha com todo mundo, com o máximo de pessoas que você puder. Porque vai ser mais uma voz contra esse mal que não acabou. Então, precisamos ficar vigilantes e atentos. Vamos para o vídeo para vocês entenderem essa história sórdida. Olá Brasil, eu estou aqui no assentamento Abril Vermelho, zona rural de Juazeiro da Bahia, Projeto Salito. Para mostrar para vocês o que a Condervas, junto com esse governo, desse país, está fazendo com os agricultores. Aqui são 1.727 hectares, só no projeto aqui, no setor do Projeto Salito, no assentamento Abril Vermelho, onde todas as fruteiras estão sendo derrubadas. Dá uma mostrada aí, corre a câmera assim, ó. 1.700 hectares de fruteiras sendo destruídas. As máquinas estão ali na frente, ali, derrubando tudo. Plantação de banana, de goiaba, de mamão, batata, tratou tudo passando por cima. Veja a situação. Enquanto o nosso país sofre por desemprego, mais de 4 mil pessoas trabalhavam aqui nesse setor. E hoje estão tudo lá na rua, sem ter o que fazer da vida. Aqui, ó. Tudo destruído. Tudo. Isso é revoltante. Isso é um país sem moral e sem vergonha. Numa situação dessa, as máquinas passando por cima e derrubando a planta do povo. Isso é uma injustiça, Brasil. Quem mandou fazer isso não tem coração, não é um ser humano. É um bandido. A pessoa que manda fazer isso numa plantação, não pode. Mostra aqui. Quantos pais de família não precisam de emprego? Quantos pais de família não precisam de um caixa de banana deles para comer? E hoje está acontecendo isso daqui. As máquinas derrubando. Está o pior cenário. Banana sendo destruída. Goiaba, batata, abóbora, cebola. Melancia, melão. Toda a diversidade de cultura tem aqui dentro desse assentamento. São 1.727 hectares para ser destruído. Não pode. Será que o Ministério Público, os governadores, os prefeitos, os vereadores. Será que ninguém vai fazer nada por esse povo, por essa gente? Será que ninguém vai fazer nada por nós? Mais de duas mil pessoas hoje podiam estar nos suas roças trabalhando. E estão aí na rua. Eu vinha passando aqui e vi, fiquei indignado. Não queria deixar entrar para filmar. Mas eu entrei assim mesmo. Isso é uma falta de vergonha. Parabéns, presidente da república. Parabéns, vocês senadores, governadores desse país. Parabéns pelo que vocês estão fazendo pelo povo. Viram, não é? É claro que é revoltante. É uma injustiça fazer isso com um trabalhador do campo. Vocês viram também que colocaram faz o L para associar o Lula? Vamos ver aonde eu achei esse vídeo, graças também a uma matéria que assisti em um outro canal progressista. Está aqui, é o Censurado02, um perfil do TikTok, perfil claramente bolsonarista. E vou acompanhar um dos vídeos. Fala pessoal, está muito difícil para apetezada. Está muito difícil para apetezada. Toda hora um fake news diferente. Na verdade, né pessoal, acho que aquele hábito que a gente tem com boato virou fake news. Mas olha aí o Marcos Cuxoa, que foi participar da primeira live fiasco do Lula. Está tentando imitar o mito, mas o mito é o mito. Só um trechinho para vocês verem, mais um comedor de pau é o mito. Piada péssima. Perfil de extrema direita, é bolsonarista e pelo que eu posso perceber, propagador e disseminador de mentiras. Vários vídeos com esse foco. Mas um dos que tem mais visualizações é justamente esse do acampamento que foi destruído. Vou mostrar os comentários aqui. Todos os comentários, ou quase todos, 90% deles são contra o Lula. Pois bem, o que acontece com esse vídeo? O homem denuncia a destruição de plantações e o acampamento desocupado na Bahia. Aí eu pesquisei também, muito rapidamente, e percebi que, de acordo com o MST, o acampamento produzia anualmente mais de 7.200 toneladas de alimento. E aí, quando você vai ver, olha só isso aqui, 28 de novembro de 2019. Isso mesmo, aconteceu no governo Bolsonaro. Isso aconteceu no governo do Bozo. Olha o quanto eles são asquerosos. Isso é de uma maldade, tentar de propósito enganar as pessoas para prejudicar outras. Isso é criminoso. E tudo isso aconteceu em 2019, ora, no governo do Bozo, do Bolsonaro. Vou mostrar aqui a pesquisa em um outro site, para vocês perceberem como é fácil descobrir essas fake news e combatê-las. E essa informação é recente, é de 14 de junho de 2023. Ou seja, essa fake news está circulando há muito tempo e circula agora, nos dias de hoje. O vídeo da ação de reintegração de postos na Bahia é de 2019. Não é recente, como esse canal e alguns outros da rede extremista estão querendo dizer. Não foi registrado recentemente, nem tem relação com o governo Lula, do PT. O vídeo em que o homem mostra a produção agrícola de um acampamento no interior da Bahia, totalmente destruída. Essas são peças de desinformação que circulam nas redes e que descontextualizam uma ação de reintegração de posse ocorrida em Juazeiro da Bahia em 2019. Ainda durante o governo do Jair Bolsonaro, no acampamento Abril Vermelho ligado ao MST. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Está até aqui a afirmação do Terra que é falso. Essa fake news que estão propagando. E o vídeo aqui. Bom, como vocês perceberam, tudo isso aconteceu em 2019 no governo Bolsonaro. E simplesmente pegaram um faz o elo e jogaram no canal bolsonarista. E assim se propagam a fake news. A coisa mais assustadora é que eles pegaram um vídeo de algo que aconteceu de fato, mas no governo Bolsonaro, colocaram um faz o elo e meteram isso num canal do TikTok, que é um canal extremista da direita, anti-Lula, e fizeram as pessoas acreditarem que isso aconteceu de fato no governo Lula de agora. Olha só, estão mentindo da forma mais revoltante que você possa imaginar. É muito cara de pau. Estão usando a dor e o sofrimento das pessoas para propagar uma mentira e uma enganação à sociedade. Para terminar, pessoal, vou deixar para vocês aqui uma resposta que eu coloquei no perfil desse censurado 02, que se diz goiano, patriotário e bolsonarista. Eu tirei um print porque eu tenho certeza que ele vai apagar quando ler. Se é que ele sabe ler, né? Coloquei assim, ó. Essa é a verdade, patriotário. Veja o link abaixo. Isso ocorreu em 2019 no governo do Bozo. Nojo de quem mente para prejudicar o outro. Aí coloquei o link da revista que eu mostrei para vocês aqui no vídeo. Fico por aqui, pessoal. Por favor, escreva aqui o que você achou a respeito de tudo isso que eu mostrei hoje. Porque eu achei assustador. E nós estamos aqui para mostrar para vocês a verdade dos fatos. E aproveito para pedir que espalhem esse vídeo. É fundamental espalharmos a verdade, pois a extrema direita fascista trabalha fortemente dia e noite sem parar. Cada um de vocês que quer assistir esse vídeo e enviar para pelo menos uma, duas, três pessoas. Pode ser pelo WhatsApp, pelo link no seu Instagram, no Facebook, etc. Vai ajudar muito a espalhar a nossa mensagem, que é de sempre combater a mentira e a desinformação. Conto muito com vocês. Conto muito com vocês.